Por risco de rompimento de uma nova barragem, bombeiros isolaram novas áreas em torno do Rio do Peixe, na região da cidade baiana de Coronel João Sá. A repórter Amanda Silva acompanha todo o trabalho por lá. Bom dia, Amanda. Qual é a extensão dessa área isolada? Por aí já parou de chover? Bom dia. Faz sol agora por aqui por enquanto, mas a previsão é de mais chuva. A área de isolamento, que a princípio tinha cerca de 20 metros, passou para 500 metros durante a noite. O governador do estado disse que a medida foi tomada para evitar maiores danos à população. Isso porque uma outra barragem, que fica aqui na cidade vizinha de Pedro Alexandre, já apresenta rachaduras e risco de rompimento. A prefeitura aqui de Coronel Sá emitiu novos alertas para alagamentos, enchentes. E o governo federal reconheceu a situação de emergência e calamidade pública nas duas cidades após o rompimento da barragem do Coati. Mais de 500 pessoas estão desabrigadas na região. Os moradores, que foram orientados pelos bombeiros a deixarem as casas, estão em colégios ou casas de parentes. Veja na reportagem. Só do alto dá para ver o tamanho do estrago. Nos bairros de Coronel João Sá, hora de contar o prejuízo. Algumas pessoas tiveram que usar bombas para retirar a água dos imóveis. As rachaduras estavam por toda a parte. Dona Vera acordou com um susto da casa toda inundada. Tem de tudo. Cochão, cama, telefone, de tudo. A ponte que liga os dois lados da cidade foi interditada para os carros. E os pedestres só atravessam com a ajuda de bombeiros. Existe o risco da ponte cair. A água está passando com muita força, levantando sedimentos, comprometendo a estrutura da ponte. A cidade tem 18 mil habitantes e foi a mais prejudicada pelo rompimento da barragem do Coati, que fica a 45 quilômetros rio acima. Alguns prédios municipais foram adaptados para receber os desabrigados. Esse ginásio de esportes é um deles. Aqui estão 14 famílias. Mas segundo a Secretaria de Assistência Social do município, cerca de 500 famílias perderam tudo. A barragem do Coati fica no município de Pedro Alexandre, que também foi atingido pelo alagamento, mas em menor intensidade. 120 famílias ficaram desabrigadas na cidade. Parte da estrutura cedeu por causa da chuva forte na região. A água que estava represada desceu com força e fez com que o Rio do Peixe transbordasse. Agora, o medo da população é com outras represas da região. Em motivo de alerta, né?